E aí É claro Atenção começa um mundo que eu amo Escolhi cara da próxima e soma É isso aí Bora Que isso Vambora rapaziada Palmar da força Tô inspirado pai Bora Bora Esse é o Pedrinho Só que você só avacalha Todo mundo sabe mano que pra Você passar e chegar até aqui Você trouxe toda a sua batalha Toda a boda F Você é muito ruim Enquanto eu sou tipo salvador Vou fazer até a panela votar em mim O seu microfone tá estourando Você tá ligado que cê leva a papura Só que na real na pivete você é mocorno Esse aí não é estourando é estouro Vê se você pega essa lebada que cê perde Pode pra mano que eu sou mais insano de fase Hoje não procede pô É só que você é fraco Sua rima que nós nunca aqui acata Só que você pede ajuda e não é estoura Você fala Estou prata Só que você não entende por isso Eu demonstro meu parceiro ver se aqui não empata Só que eu vou matar esse moleque Quem é sem postura me chama e até adquira o prata Vai tomar no cu Sinceramente tá ligada na moral É porque cê é prata Eu sou CS Você é prata E eu sou global Pô Tá ligado pro cara que é sem sacanagem É CS que tu mata Cê ganha de mim Essa é uma miragem É só que você não entende por isso Pra mim é que você é um baba ovo Pra ganhar de mim vendi sua alma pro diabo Então vai logo lá pra globo Sinceramente cê achou que cê não tá entendendo Por isso eu faço rima com conversatividade Eu falei que ele faz panel com todo um cvg Ele não respondeu então quer dizer que era verdade Mano Eu sinto SS Agora você desce Tá ligado cara hein Então já pode pá SS você é AK47 Só que não sou AK Eu me inspiro em DK Tio Mano Cê tá me tirando Tá ligado cê é o mais burro O Pedrinho é DK47 Porque tá ligado cara Vejo tudo jato do morro Tipo o BK47 Só que eu demonstro que eu me destaco Eu lembro daquele verso dele Você não tem culpa de nada que eu é fraco Você tem culpa de continuar querendo ser fraco Acho que você que não pegou Por isso eu demonstro que aqui foi o Tarantino que te assassinou Sinceramente cê tá ligado te matando Pode ser felizmente pode ir pra nem mano não é pibete Calma nem me mano que eu sou o mundo mais insano Porque sem quesito filmar o Pedrinho é uma enquete Eu sou o DK Você é Felipe Neto Tá ligado cara que cê tá no sapatinho É porque cê faz vídeo pra criança E não é Tarantino É o Tarantino Caralho Só foi boa hein Só foi boa Aeeeeee Tarantino acabou Pedrinho respondeu Tá valendo aí galera Tá valendo Um a zero Pedrinho Certo Terminou Começa Uou Ok Vamos Bora rapaziada Não vou ficar louco hein mano Ai se eu conheço rapaziada Ai se eu te pego Sai dai Alva Ai senhora Nossa senhora Ó Ó Ô Que É você Vem Sabe que é de funk Tá ligado eu tiro sangue Pode falar nesse beijo Eu já encaixo no beat Calma nem me mano que eu tô muito mais insano Porque tá ligado cara que agora eu faço hit Mano você tá fudido Obviamente tá ligado cara que esse é sapatinho Mano seu beat é de funk você tá fudido Eu sou o MC Pedrinho Nietzsche você sabe que aqui na rima aqui meu mano esse que eu palpito Na verdade não é hit sua rima me irrita então eu sou tipo um rito de Dragon Ball Só que vou matando esse cara demonstrando meu parceiro que eu tô brilhando mais que o sol Não é sol é hip hop cê falou de sol não é hit porque sua rima não é hot Vem Tá ligado que cê fede Cê sufica no x-vídeo de hot cê conhece a dread É só que você não entende por isso só vai demonstrando meu parceiro que não é que cê vai pro abate Na verdade você tá mais perto do seu hot por isso você não tá pronto pro combate Toma essa seu hot tal Sabe que voce não prevaleceu Só que voce ganhou o primeiro round Respondeu um ataque meu Sinceramente tive que tirar o fone Falando mais alto não vai fazer você ser sujeito homem Vai tomar no cú mano Quase com fico surdo Cê já tá ligado mamanque Que tô te mantando agora de verdade Incredico agora no meu estilo m Aside Só que voce é fraco voce deve ter ful我就ão uma pedra Isso se chama agressividade Qual foi maman Tá com inveja? Pega esse patalete, meu mano, sabe que você nunca vai prevalecer. Não adianta ser invejoso, Johnny. Você não sabe fazer. Não é pedra, eu sou Pedro. Só tomando o cu que eu tô no sapatinho. Já que eu sou pedra, eu causo dor. É pedra no rim. Porra! Cê tá me tirando. Sabe que eu faço um hit, tô encaixando, porra. É, só que eu mato esse cara demonstrando aqui na rima que isso é meu cara que tá transmitido. Outro foi uma pedra, meu mano, e eu te mato. E aqui eu tô rindo. Por isso, o rima demonstra do meu parceiro porque aqui no sapatinho hoje eu sou a pedra no teu caminho. Fechou? Ah, mano, eu ia dar uma muito boa. Mano, os moleque foram na cozinha ali, certo? Esticaram a carreira de orégano e vieram de peixinho. É, rapaziada. Os caras meio rimaram de votação, mano. Tá valendo a votação, galera. Do nada do cara. Porra! Sério, louco! Aí veio o susto aqui, véi! Da hora! Pedrinho, primeiro finalista da noite, sério! Vamos, caralho! Parabéns, tá me tirando demais, guerreiro do rosto! Porra! Demais! Valeu, valeu, valeu! Nossa, mano! A família do moleque gritou, velho! Tô na final! Deixa o moleque! Eles saí correndo, velho! Ele foi lá na rua! Opa, opa, tô aqui! Oi, tô aqui! Já voltou? Tá porra! Então é isso, mano! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL